Lote número 4, Honda City LX1717 em leilão, este veículo com os docrivo de sinistrado no documento é sinistro. Eu tenho oferta online, 35 mil reais eu tenho, a oferta online, 35 mil reais, oferta online por enquanto. E quem dá mais? 35 mil reais eu tenho online por enquanto, 35 mil, 35 mil reais online do Luma. Lote 4, Honda City LX1717 em leilão, a oferta de campinas, 35 mil reais eu tenho por enquanto, 35 e 500, 35 e 500 eu tenho, é Rio Grande da Serra mandando oferta, 36 voltou Campinas, 36 mil reais eu tenho online, 36 oferta online por enquanto, e 500, 36 e 500 também online, 36 e 500 eu tenho online. E quem dá mais? Do Luma, 36 e 500 eu tenho 37 mil, 37 mil reais oferta online do Luma, e quem dá mais? 37 mil reais eu tenho por enquanto no City, é o lote 4 em pregão, 37 eu tenho, pode cair o incremento para 200. O incremento agora é de 200 em 200 reais, é o lote número 4, Honda City LXCVT1717 em leilão, 37 e 500 eu tenho de São Paulo oferta, 37 mil e 500, eu tenho online, e quem dá mais? 37 e 700, 37 e 700 voltou Campinas, 37 e 700 eu tenho online, 37 e 700 online eu tenho mesa, é o lote 4, e autorizou eu vendo, 37 e 700 eu vou vender, do Luma, 37 e 700 eu tenho online, 37 e 700 eu tenho e vou vender, do Luma e duas, diga mais, e 37 mil e 700 reais, a oferta de Campinas, vendido online. online, lote 9, Fiesta Flex 13 e 14 em leilão, tá na Passarelo Fiestinha, este veículo também consta o crivo de sinistrado no documento, é sinistro, tá aí? eu tenho oferta de 11 mil reais, a oferta online, 11 mil reais eu tenho online, por enquanto é de São Paulo e 500, 11 mil e 500 eu tenho plateia, 11 mil e 500 é oferta, por enquanto 12 mil, online e 500, 13 mil, 13 e 13 mil eu tenho plateia, oferta por enquanto 13, 13 e 13 mil e quem dá mais? 13 mil, olha a borracha, tá bom hein? 13 mil reais eu tenho, 13 mil reais é plateia, oferta por enquanto e quem dá mais? 13 e 13 mil e 500, 13 e 500 também online, 13 e 500 online do Luma, é o lote 9, empregão, tá na Passarela, Fiesta Flex 13 e 14 em leilão, 14 mil reais eu tenho oferta online, 14 mil online eu tenho 14 mil, 14 mil online eu tenho 14, eu tenho mesa, 14 mil reais do Luma, quem dá mais que 14 mil, 14 mil reais, oferta online, brinco do 14 mil, 14 eu tenho, pode cair o incremento pra 200, o incremento agora é de 200 em 200 reais, Fiesta Flex 13 e 14 é o lote 9, 14 eu tô pegando o condicional do Luma, a oferta e 2 e 4, 14 e 4 e 6, 14 e 600 eu tenho plateia e tô pegando o condicional e 8, 15 mil online, 15 mil online é condicional do Luma, 15 mil reais oferta online, 15 mil online eu tô pegando o condicional do Luma e duas, 15 mil reais e 15 mil reais a oferta online, se não mais, 15 mil online, é condicional 15 mil, lote número 30, Golcelli, 16, 17 em leilão, tá na Passarela o golzinho, 4 porteiras, tá lá, 26 mil reais eu coloco em bregão, quem me confirma, já tenho confirmado 26, 26 comigo de pé, entrou online, pode ser 26 e 500, 26 e 500 eu tenho plateia oferta, 26 e 500 eu tenho, confere aí, tá com 80 mil km esse carro, hein motorista, confere aí, 80 mil km rodados, é isso mesmo, manual e chave reserva, aí sim, hein, 28 e 500 eu tenho, a oferta online, 28 e 500, passou uma nave aqui que eu lembrei de você, um Fusion, aí sim, né, 29 mil reais eu tenho, a oferta online, aí sim, 29 mil reais eu tenho, a oferta online, aí sim, 29 mil reais eu tenho de Santo André, 29 mil reais, 29 mil reais, a oferta online de bregão, e quem dá mais, 29 e 500, 29 e 500 também online, 30 mil, 30, 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 30 mil, online, do Olhuma, quem dá mais que 30 mil, 30 mil reais eu tenho online, por enquanto 30, pode cair incremento pra 200, o incremento agora é de 200 em 200 reais, 30 é o lote, Gol, CL, 16, 17, manual, chave reserva, 80 mil rodada, é isso? Aí sim, 30 mil e 200 reais eu tenho online de Santo André, 30 mil e 200 e 4 e 6, 30 mil e 600 eu tenho online de bregão do 30 mil e 6, 30 mil e 600 eu tô pegando condicional, do Olhuma, e quem dá mais, 30 mil e 600 eu tenho no 4 porteiras, 30 mil e 600 é condicional, do Olhuma e duas, e 30 mil e 600 reais, a oferta de Santo André, se ninguém mais, 30 mil e 600 é condicional, online, lote 34, Fiat Toro Freedom, 17, 18, em leilão, tá na tela, 56 mil reais eu tenho, automática, Toro, 56 eu tenho online por enquanto, e quem dá mais, 56 e 7, 57, 8, 58 e 9, 59 e 60 mil, 60 mil reais eu tenho online, 60 mil online eu tenho 61, 61 e 2, 62 e 3, 63 é Carapiguaíba, 63 e 4, 64 online e 5, 65 eu tenho online, 65 eu tenho online, capotinha marítima lá, 66 eu tenho Rio, 66 online, 66 oferta online, brinco do 66, online e quem dá mais, do Olhuma, a oferta online, brinco do 66, 66 eu tenho online, pode cair o incremento pra 500, o incremento agora é de 500 em 500 reais, tá lá, quanto? 54 mil rodado, a Toro, 17, 18, tá certo disso? 54 mil, é nova, 67 e 500 eu tenho na Toro, 67 mil e 500 eu tenho 68, 68 mil reais eu tenho Santos, e 500 Itatiba, 68 mil e 500 é online, e quem dá mais? 68 mil e 500 é online, do Olhuma, é o lote 34 mesa, Toro Freedom, automática 17, 18 em leilão, 68 e 500 é online eu tenho, e autorizou eu vendo, 68 e 500 eu vou vender, do Olhuma, tá indo pra Itatiba, 68 e 500 eu tenho online, e se não mais eu vou vender, Dona e Duas, e 68 mil e 500 reais, a oferta online, se não mais, 68 e 500, vendido online, o lote 55 foi retirado do leilão, lote número 1, do lote 56 ao 80, todos em propriedade do banco da Ecoval, haverá um acréscimo de logística, será falar do lote a lote, lote a lote, lote 56, jumper, 10, 11 e leilão, 1.500 reais, referente a logística, por conta de quem comprar, não tem chaves, escapamento danificado, motor não original, mas está regularizado na base estadual de registro, 37 e 8 eu tenho, a oferta online, 38 mil reais e 9, 39 mil reais eu tenho, a oferta online, 40 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais? 40, 40, 40, 41, 41 mil reais eu tenho, a oferta online, quem dá mais? 41 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais? 41 mil reais eu tenho, 41 mil reais eu tenho, e se não mais eu vou vender, 42 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 42 eu tenho e 3 eu tenho e vou vender, dou-lhe uma, 43 eu tenho e vou vender, dou-lhe duas e 43 mil reais a oferta online, e se não mais, venda. 42 mil reais, 43 mil reais, 43 mil reais, 43 mil reais, 43 mil reais, 44 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 mil reais, 44